Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, hoje vamos falar de tática personalizada e nada mais nada menos do que a 523, a queridinha dos pro players. Tá acontecendo um ladder onde vai dar vaga para os 256 melhores da América e com isso temos visto vários e vários pro players na 523. E essa tática sim tá muito forte e eu vou te explicar agora como você pode utilizar ela da melhor forma, com bola e sem a bola. Então assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais e é uma tática muito forte para você usar na sua WL. Então tamo junto, bora conferir esse vídeo, mas antes disso eu queria te pedir aquele apoio. Se você puder, deixa seu like, inscreve no nosso canal e acione o sininho para você não perder nenhuma das nossas notificações. Tem muito conteúdo legal chegando aí, vídeos todos os dias e será um prazer te ter aqui com a gente. Lembrando que faço live todos os dias lá na roxinha da Nilo Farias Fute e em breve vai começar as lives aqui também no YouTube. Tamo junto e bora conferir esse conteúdo que tá insano. E vamos começar com a parte de personalização aqui. Esquema defensivo, estilo de armação, abordagem defensiva e tudo mais. Lembrando que vocês não precisam se preocupar com a questão dos posicionamentos dos jogadores. Vou disponibilizar o código pra vocês no final do vídeo e também vai estar na descrição. Lembrando que para o código funcionar, você precisa colocar as letras corretamente. Aonde é letra maiúscula, letra maiúscula. E aonde é letra minúscula, letra minúscula. Ou seja, exatamente igual vai aparecer pra vocês aí e assim o código vai funcionar e a tática já vai entrar no seu console da melhor forma aí com todas as instruções que vocês estão vendo aqui, beleza? Então, bora começar aqui com a pré-definição tática. O esquema é o 5-2-3, o estilo de armação a gente tá usando equilibrado e na parte de abordagem defensiva eu estou usando avançado, com 70, tá? Então, a gente tá usando avançado pra que eu possa ter o meu time mais à frente um pouco. Vocês sabem que a galera que tá jogando aí tá sentindo o jogo muito lagado. Às vezes você aperta o seu botão de passe, o jogador não toca, o adversário tá marcando ali, rouba a bola. E com o time mais à frente, vocês têm mais chances de acontecer isso. roubar a bola do seu adversário e já sair ali num passe forte ou ter opções de fazer aquele gol e quebrar já a zaga do seu adversário. Então, a gente tá jogando com o time mais avançado um pouco nesse começo. Nas funções que eu vou trazer pra vocês aqui agora, o time se porta sem a bola dessa forma aqui. Como vocês podem ver, o Vierrar, ele tá fora de posição, tá? Porque eu tô utilizando a 4-4-1-1 também no meu time. E com isso, o Vierrar, ele só faz MC. Quando eu troco pra essa formação, eu tiro o Vierrar e se ele coloca um zagueiro. Ah, Danilo, tu poderia tirar pro T? Ele poderia, não importa aqui quem eu vou tirar. Ou seja, quando eu quero vir pra 5-2-3, eu coloco um zagueiro aqui porque eu não curti usar o Vierrar fora de posição, tá? Então, se eu alterno pra 5-2-3, eu tenho sempre um zagueiro no banco e eu mantenho a minha formação com jogadores na posição. Porque eu senti que tá bem zoado o jogador fora de posição nesse UFC 25. E a 5-2-3, ela é muito forte por isso. Quando eu estou sem a bola, eu tenho 3 zagueiros e os 2 laterais fechando a zaga e vou ter 2 MC. Então, eu vou estar sempre defendendo com 7 jogadores. E quando eu estou com a bola, eu começo a atacar também com 7 a 8 jogadores. Depende muito porque o meu zagueiro central, ele está com o Sarri jogando. Quando ele está com essa instrução de sair jogando, ele encosta um pouco mais próximos ali do MC, daquele cara mais recuado que vocês têm no meio campo. Ele vai ser basicamente o cara que recebe pra começar a construir. Eu não estava utilizando no competitivo o Militão porque ele tem um long ball no prata. Então, fica muito fácil de achar o Mendino na lateral e o Dallou na outra. Lembrando que essa tática aqui é muito boa pra se jogar pelas pontas pra que vocês consigam utilizar bastante o L1 em triângulo, o lançamento. Então, você pode ter a Guijarro, que é uma ótima jogadora e tem um long ball no playstyle plus dela, achando o seu Rafinha, no caso o meu time aqui, Rafinha, Hansen, um lateral passando. E como vocês podem ver nessa tática, eu estou utilizando a Hansen e o Rafinha com instrução pra cortar pra dentro. Com isso, quando eu tenho a bola, eu tenho o Mendy subindo, o Rafinha fazendo o facão e também consigo fazer aquela dobradinha entre o lateral e o ponta, pra eu poder achar uma linha de fundo ou até mesmo voltar pra poder achar uma trivela, um lançamento. Então, eu dei a opção de ter os meus dois pontas, que no caso o Rafinha e a Hansen cortando pra dentro, pra que eu possa ter os meus laterais subindo e fazendo aquela dobradinha. Você pode ter a opção também de trocar aqui, colocar o Rafinha de ala e beleza, você vai ter mais uma opção aberta. Dessa forma aqui foi onde eu me senti mais confortável pra me poder jogar, que foi tendo a opção do ala e o ponta dobrando, tá? Então, se porta dessa forma o time com bastante opções. Quando você vai achar o seu volante, no meu caso é a Guijarro, eu tenho a opção de lançamento pra Hansen, tenho a opção de virada de bola pro Mendy. O time tá bem composto quando eu tenho a bola, pra que eu possa sair jogando e até fazer aquele lançamento de uma ponta pra outra e achar os atacantes, os alas, sempre bem livres. Quando eu perco a bola, o meu time já volta pra recompor na 5-2-3, que é daquela forma que eu te disse. Os dois alas, eles voltam pro lugar deles e eu tô a ter dois MCs aqui também. Então, são sete jogadores defendendo e quando eu tô atacando, eu tenho sete jogadores no mínimo atacando porque o meu zagueiro central que sai jogando, ele se torna um terceiro MC. Pode ser que eu tenha ali de sete a oito jogadores no ataque. Essa tática, ela tá muito forte, eu curti demais, é uma das que eu mais gostei do jogo e eu vou trazer ela pra vocês aqui agora com um código que vai ficar bem simples aqui. Como vocês podem ver, o código disponibilizado em cima da tática aí vai dar um zoom aí pra vocês aí, ficar bem fácil e também vai estar na descrição do vídeo. Teste essa tática e se você puder, deixa seu comentário aqui se você curtiu e quais táticas vocês querem que eu venha estar trazendo aqui no canal. Lembrando que é um prazer estar criando conteúdo pra vocês e a sua opinião é muito importante pra gente pra gente possa continuar criando conteúdos que sejam interessantes pra cada um de vocês que assistem hoje a gente aqui no YouTube e também lá na roxinha, onde a gente faz lives, como eu disse, em breve lives aqui no YouTube também pra gente poder ter essa interação com vocês. Que como eu digo, é sete, oito, dez minutos aqui por enquanto. Mas vai melhorar e a gente vai poder estar fazendo live ao vivo aqui também com vocês, beleza? E eu vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês a nossa parceria de trade. Eu sou parceiro do Guerreiro Trade há dois anos. Ele é top 100 mundial no FIFA 23, no UFC 24. E com isso, rapaziada, a gente renovou a nossa parceria. Se você precisa montar aquele timaço, tem bastante coins ou não tem coins e quer fazer coins, é o Guerreiro que vai estar te dando todo o suporte. Hora de comprar, hora de vender as suas moedas e ele vai te ajudar demais. Pra você que não tem tempo e quer adquirir as suas coins, eu vou estar deixando também na descrição do vídeo a nossa parceria com a Empéria dos Games, onde os caras são de super responsabilidade, de super confiança, e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Lembrando que está cheio de promoção. E nessa primeira WL, cupom com 25% de desconto, WL25. Corre lá, vai estar na descrição do vídeo, adquire suas coins. E se você também tem coins pra vender e quer fazer aquela grana, pro final de semana, eles também compram suas coins, beleza? Então, tamo junto, te espero no próximo vídeo e também nas nossas lives. Até a próxima. Fui!